Então, eu tava perdido, né, gente? Como diria o Alan? Chate, me perdi! Porque eu tinha essa porta pra abrir aqui e eu não sei como que eu vou abrir ela, aceito sugestões. Eu não tenho dano pra abrir esse pônei. Tentei explodir um barril nela e não abriu. Aceito sugestões, gente. Eu tentei bater até quebrar, não quebrou não. Eu explodi um barril, a minha marreta não dá nem dano. Tem que dar mais de 10 de dano. Acabou, acho que foi duas horas de react já, mano. Por hoje é só. Era de vinho, de pólvora não tem aqui, velho. Cadê a Bárbara? Sei lá, mano. Que não é esse que não leva uma picareta? Não achei uma, na verdade. Que não é isso. Deixa eu ver se eu achar um barril aqui. Barril de madeira... Aqui tinha vários que liga de pólvora, não tinha? Agora tudo de vinho. É, cara, eu não sei de quem você tá falando, mano. Não joguei o jogo. Que não é isso. Vem para a prisão. Ele está! O que agora? Eu sou a Furi, eu sou a morte. Eu sou a morte. Eu sou a morte. Vem para a Queen 6. Os Swifters, meus pés, podem me levar. Vem para a prisão. Aqui não tem nada. Não, acho que não tem de pólvora aqui. Real oficial. Tentei atirar bola de fogo já, mano. Na verdade não é bola de fogo porque eu não tenho bola de fogo, mas... Dardo de fogo eu tentei. Eu acho que a minha câmera ficou doida. A minha câmera ficou doida, mano. Esse buraco é um buraco para passar aqui, não? Você tem um buraco aqui que dá para passar, esse que não dá? Mano, só sei que eu vou para a festa lá, porque tem uma festa me esperando, não é verdade? Cadê a festa? Não dorme, eu estou bem. Lúcia, não pique-a-lhe! É o doido de vir para cá? Vem agora, não espere uma noite assim falando comigo. Nós discutiremos o seu problema amanhã. Fala aí, minha querida. Eu rio o seu sangue em você ainda. Eu rio o seu sangue. Eu quero gostar. Sexto. Uma noite como esta chama para a carne para fechar. E eu tenho escolhido o mais caro. Minha filha, eu não posso. Eu sou casada e eu tenho voto de castidade porque eu sou da igreja, clérigo, né velho? Desculpe, mas eu não tenho esse tipo de interesse em você. Eu respeito a sua erro. Há, depois de tudo, outras spreadas antes de mim. Eu não vou longe sem prazer. Eu não me lembro de te convidando. Caralho, ignorante. Cadê o Zevlar, mano? Guex, Alfira, Lacriza, Raul, Zeva. Você não tem ideia de como bom se sente ver essas pessoas rio. O sangue que provavelmente não puderíamos fazer. Mas, mesmo assim, obrigado. 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 Você dorme solo. Aprendedora das memórias dos seus últimos triunfos. Eu acredito que você gostou do seu avião. Depois de todos os seus esforços, foi bem-vindo. Talvez seja algum tempo antes que você tenha dado um outro dia. Não há muito para fazer, e eu prometi que eu vou ajudar você como eu puder. Eu tenho certeza que a cura para você pode ser encontrada na Tôres do Moonrise, mas é complicado. O que esse lugar tem de tão perigoso? Para chegar às Tôres, você vai precisar passar por um lugar terrível, um lugar curto. Essa cura ensina tudo em sombra. Você não encontrará vida, luz ou qualquer coisa natural lá. Alguns que morrem são... ...entendidos pela cura. Eles se tornam seres de sombra. Tormentados, perigosos. O que você sugere? Você poderia ir para a terra. Along a Risen Road, ou através das montanhas. Melhor mais fácil, mas você vai para a cura de sombra. Você poderia também ir para a cima. Tem um túnel em algum lugar no templo do templo de Seluna. Isso leva às Tôres do Moonrise, através do Underdark. Há muito tempo, um homem chamado Cetheric Thorn construiu um grande fortaleza lá embaixo, antes de reunir um um armado de escuro justiores. Os Sharr worshiores. Parece bem ingenioso. Aredin e sua equipe estavam procurando um caminho lá embaixo. Eles foram prometidos riqueiros se derrubar um relic chamado Nightsong. Mas acho que há mais. De este fortaleza, os forças de Cetheric poderiam acessar o templo de Seluna e as Tôres do Moonrise. Mas ele foi derrubado antes de lançar um ataque. Se você encontrar este lugar, eu acredito que ele revelará um caminho mais direto para as Tôres do Moonrise. E talvez até o pior da cura de sombra. Encontrei o trato escondido no templo de Seluna. O caminho está livre. Já? Se apenas eu ir com você, em vez de Aridin. Eu gostaria de se juntar em seu campo, se você me permitiu. Eu posso oferecer minhas habilidades. É lá onde eu briguei com aqueles anões cinzentos. Você também quer ir para as torres? Por quê? Não. 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 Se eu puder te juntar e chegar perto do Mundo, talvez eu possa levantar essa cursa. A mesma coisa que você pode encontrar uma cura para a sua infecção. Então vamos. Refugiados devidamente salvos. Esse aqui já foi, já foi, já foi, já foi. Explore Umbra Terna. Não tem como quebrar, eu precisava muito passar para fazer subjetivos aqui, precisava grindar. Porque por baixo ali, por Umbra Terna, não tem como ir não. E para cá eu nem sei o que tem, estou até com medo de orar. Stock secreto dos Goblins. Eu poderia ver o que tem ali. Vamos ver se eu vim para cá. O pai descendo aqui. Eu vou ignorar vocês, mas eu preciso de XP, mano. Você procurou uma luta. E agora você tem um. O que vai acontecer é o que tem ali. Um. 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 O que vocês vão fazer? No meu caminho Vocês aqui estão perdidas Sua violência não foi sem notificação, ela vai ser devolvido de tipo. Focante-se direto. Obrigado. Eu não gosto de suas chances. Eu não gosto de suas chances. A vitória se espera. Este é o seu fim. Seja e você vai me encontrar. Minha condição está piorando de novo. Preciso consumir alguma mágica poderosa ou pode ser volátil. Eu não vou usar porque a minha é melhor. Você quer mais? Minha condição precisa de um... delicado. Só um item vai suficitar. Você vai residir? Tá bom. Obrigado. Ok, hein? É uma experiência estranha. Cada vez em um novo. A cor. A alma perdida está espeluzindo through a escuridão que é eu, só para ser sacrificado no altar do coração. De alguma forma, o segundo artefato não teve o efeito do primeiro. De alguma forma, reliu o descanso. Mas eu fico que o meu hunger não tem... O que está acontecendo, amigo? O que está acontecendo? mas nada bom por favor, preciso pensar preciso retrace my steps to a glade of calm and think thank you for the artifact a great deal of trouble it was too a great deal of trouble indeed das hurt what path lies before me that's the treasure that the goblin told us that there is that's difficult everyone fell in the test of perception man i 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 just tell us where she is we don't want any trouble but you're bloody getting some if you don't fess up lads for the love of all that is holy i've never clapped eyes on your poor zester drop the act, hag you was the last to see my reena just let her go please thank goodness you're here sweetie i i don't know what's come over these boys please stop it we we won't ask again careful don't trust the word out of her mouth our sister went to the hag and we haven't seen her since hand over harsh i don't know their sister i will gladly help you with the problem enough where is she the 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 you were supposed to rush to my defense love that lot of good you are some advice you ever darkened my door you'd best have that head bowed and an apology at the ready bye bye now oh oh bloody hells she just disappeared you've never seen anything like that before she could shoot fireworks out of her back side for all i care the hag has reena who can you explain what's happening it's our sister mayrina she's well she was in a bad way after her husband died started saying weird things like how she was going to bring him back next thing she's gone looking for the hag before the stupid things to do and we haven't seen her since and no good ever came from dealing with the hag none of this matters all right we need to get her back and fast are you joking i ain't got a clue who you are no way i'm leaving reena to you but joel not a chance we're getting her back on our own now come on let's see let's see a relationship let's see I'm ready whatever it takes ah ah there's a problem it's almost my own it's almost my own it's almost my own it's almost my own it's still alive so that's progress with haste a chill runs up your spine you feel like you're being watched doce 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 the place has a quiet sense of calm you can't see anything strange who will can its Sangramento! Muito bom! Que isso? Eu estou tentando ter uma armadilha aqui! É só uma ovelha, gente! O que eu quero fazer? Amico animale! Amico animale! Vamos falar com a ovelha. A voz de a ovelha voble. Você percebe que está tentando dizer Ba! E conta mais desse lugar, ovelha! Ba! Curioso. Apesar da sua magia, A criatura não entende você. Ahn... Destreir animais, abaixar a vista e estender a mão cuidadosamente. Rapaz... Bônus a gente tem! Deu bom! Que isso? O celular inteiro... Que isso? O celular inteiro... Que isso? Que isso? Que isso? É como... Ahn... Fiquei cego! Nossa! O brilhante de um cabelo azul, uma criatura feia conhecida por sua luta de sangue, te grita. Ele parece não consciente de que sua ilusão tenha falado. Você não é uma ovelha. Não vou a lugar nenhum. Tem vários dele mesmo. O cara tem um pouquinho de vida, tá? É, melhor a gente não fazer cerimônia e gastar as coisas porque... O bichinho parece ser sinistro. Ele parece ser Feeling ativo e a buscar depois. É. As eternas pessoas não esquecem... Ah, não há vapo. Mas euخرir useЛha. Eu não posso reablar onak. Pode atacar 3 vezes, recupera 3 a 18 pontos de vida ao desfileir no golpe final. Rai de bruxo faz aqui mesmo? Vou ativar o ar que conecta essa criatura para causar um D12 dan elétrico automaticamente. Vamos lá. mouvement de espaço Os caras tem que virem pra cá Swift e letal Se o meu caminho seja verdade, fale comigo Eu vou ascender Que... Us... ... ... E aí 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 E esse espinho é bagulho é doido E aí Muito efetiva essa caceta E aí Emaranhado pra ficar melhor ainda Só finalizar velho Acho que ele morre com o espinho, mas Tome E aí E aí Realmente desceu hein amigão E aí 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 Eu queria repetir para vocês, o sapo confuso tem 31 de CA, é um boss, claramente é um boss Eu não sei nem como eu vou surtar esse bicho É 4 reflexos? Caiu para 28 O bicho me deu 12 de dano CA é classe de armadura, é o que você tem que passar na rolagem de ataque para acertar o inimigo Que cacete mano A vitória se espera Top 10 sapo dos animes Puxa a espada por favor, obrigado Não vai acertar ele nunca, mas acertar mata Mistura real Mas tem uma coisa que não vai errar nunca nele Mísseis mágicos Tudo bem, o que agora? Estou fazendo uma inspeção desse sapo ai mano Pode arremessar o sapo em alguém mano O modo desrespeito com o bicho Agora um passo em frente Se for só um sapo que está com esse problema, beleza, não é problema quando vier um bicho pior Aqui tem coisa, certeza Casa da Chá Ribeirinha Ah é, pode ser a casa da bruxa aqui Né? Ela estava por aqui mesmo Aqui onde eu briguei com os caras Aqui onde eu vou pegar Abre-se Isso pode ser o que eu vou olhar Anel de ouro, muito bom Adoro ele Outro cordas É corda, vai ser útil Vou pegar para ver Um monte de birita Um monte de birita Tます Ele tem lugar Tem lugar Tô fuçando aqui, né? Porque eu tô querendo pegar level 5. Pegando level 5 eu vou lá na Ombra Eterna. Acampamento e marcas de sangue no chão. Nunca é algo bom, né? Salame, quem vai é o salame aí chat? Ou uma linguiça seca em corda, quem vocês preferem? Por que eu não tenho vontade de natureza? Salame com limão? Cara, limão eu vou ficar devendo, mas eu posso te dar o salame. O que é isso? O que é isso? É, o bicho na água, velho. Deve ter sido os afogadores do The Witcher lá, velho. Claramente devem ter sido eles. Mas aqui não tem mais nada. Aqui não tem como andar, dá pra andar aqui. Porque a água arrasa. O pântano. O que é que tem mais pra cima aqui? O brejo. Pode ser que o bicho que tem atacado a campamento está aqui também, né? Vamos descobrir. A água mudou de coordenado. Então tá, não tem nada aqui. Volto pra cá pro teleporte. Vai rápido. Eu fico bugado porque o minimapa não gira quando eu gira a câmera. Eu fico gradaço. Aí eu clico pra andar e fica tudo confuso. Pra onde que eu estou indo. Não sei se é a configuração pra fazer ele girar junto. Aqui é a casa da bruxa, né? Deve ser. Mas cheio de vinha. Cheio de vinha na casa. Toda de madeira. No meio de um brejo. Se não for a casa da bruxa aqui. É ela aqui. Que isso? A Juha Maria? Ela vai comer a menina? Não faça que eu me pegue. Você está comendo por duas. Então faça. Boa tarde. Boa tarde senhora. Se ela não é a chiqueira de todos. Você melhor ter uma desculpa para mim, jovem homem. Jamais pediria desculpas a uma criatura tão maligna. Oh. É difícil ver-se de lá no seu barco alto. Se apenas você sabia alguns dos horrores que seus pequenos deuses tinham cometido. Você sabe, eu ia te dar um sucesso e mostrar a porta. Mas eu acho que você e eu poderíamos ter um pouco de divertido juntos. Sim. Diversão é o nome do meu martelo. Deus me dê paciência. Fique-se, Mayrina. Eu não vou dizer isso de novo. Você trata todos os seus hóspedes tão mal assim? Hum? Veja aquele tono, caro. Você quer estar em meus livros bons. Confira-me. Não dá para tirar ela, já tentei mesmo. Isso não é de sua conta. Não, mas é de sua conta. E se eu fosse você, eu estaria muito preocupada. Eu posso dizer que você está quase terminando com a cozinha. Você sabe, você poderia vir. Justo assim. O que é isso? Quer me cuidar do pequeno burro? Um diabo se oferecer para remover? Depende do preço. Vou tentar a sorte de outra forma. Obrigado. Boa sorte com isso. Mas não é frio, Petal. Eu tenho certeza que você vai fazer uma deusa muito bonita. Já recusei um demônio, uma bruxa, uma deusa. O que falta é eu recusar coisa. Vem agora, Mayrina. Tem hora de ir. Não. A sua violência não vai notar. Ela vai voltar. Eu bati na senhora e olha o que ela virou, mano. Meu Deus, ela virou um demônio, velho. E agora? Não tem como eu salvar a menina? Porque eu bati nela quando ela teleportou a menina. E... Aí como é que eu vou saber para onde ela mandou a menina? Mano, eu vou tentar matar ela. Se ela não me falar onde está a menina depois que eu estiver quase matando ela... Aí... Eu vou ter que loadar o jogo porque eu preciso saber onde a menina está para salvar ela. Vai ficar um pouquinho difícil. Tem que mover. Invisível o que? Tem olho biônico, Fê. Ah, me respeitam. Toma aí, ó. Shazam! Invisível. Jamais ficaria, velho. Eita porra. Tá, deixa eu abençoar a galera aqui. E pra cá... Poçãozinha. Parabén. Laranja. Cat Lucas. processando o 2 ele. Caramba, qual o que é a galera? No playable peça... Pra ser analítico aí, qual o que é a maioria dos. Cuidado o�도. Não vejo qualquer. História dos losses. DELACERAR! Caceta! Fica frio aí, mercenada! Vem aqui, filha! Fica frio aí, mercenada! Quebrar a ilusão, que ilusão. Ela mandou um tchauzinho? Não, a gente vai atrás, tá maluco? Você acabou de mostrar onde eu tenho que ir. Mano, que lugar é esse? Cheguei na Caverna das Moiras, no The Witch. Espelho de chão. Me diga, onde está a Mairina? O que é isso? 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 Ok, essa senhora está me assustando um pouquinho gente. Essa senhora está me assustando um pouquinho só. Ampulheta. Ampulheta. Não tem tempo para conversa e matar a bruxa. A cena aparece na sua mente. Dois paladins e um clerico marchando pela porta. Enfimados no glow do divino. As armas brandizadas, eles encarajam no Hagslayer. O que é isso? 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 Estou falando cérebro, deixa eu passar. A porta fica silenca. A sua forma flutuja. E você percebe que a porta é transparente. Eu consigo ver por você. Posso simplesmente passar. Se eu matar a bruxa, você ficará livre. Hummm... É. Eu vou tentar falar a persuasão, vambora. Olha. Toma. Esse 21 aí, mano. 22. Você vê o Hags. Ela caminhou pela porta. Sua forma brilhando. O toque mais lento de esperança. A esperança brilha a sua mente. Como a presença dentro retreta. Não. Não! Não olhe. 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 Eu vejo. O que está a vir? Eu. Morto. Morto! Morto! O sangue brilhando! Eu. Hummm... Ei, olha para mim. Não. Não. Eu não posso parar. Eu não posso. Deus. Me não me hurt. Oh, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por que eu iria te machucar? Monstro. Monstro! Não! Para a mente desfixando, a carne desfixando, a mente flávia! Não! Não! A mente flávia! Sai! Sai! Não tinha a intenção de deixar isso acontecer. Espere! Eu consigo ver por você, possivelmente, passar. Você vê o Hague, os olhos brancos com alegria, quando ela coloca a espécie para a porta. Com um burro, você se desfixou da visão. A presença dentro desfixou, te pedindo de não correr por ela. Tá bom, então eu não vou passar não. Foi uma vez que se ela deixar passar alguém, a bruxa vai punir a porta. Então eu vou tentar achar outro caminho, se tiver outro. Ah, que eu acho que não tem. Tem uma elfa cega aqui. Tá vendo um olho. Cara, essa bruxa era tipo um gênio. Você faz um pedido para ela, ela distorce totalmente o que você pediu. Para te zoar. Faz as caretas do Dilera para ele. Qual é? Meu querido Efraim. Ele me pediu para manter a doença morta que o roubou. Não posso dar uma... Eu não tenho purificação ainda. Porque eu poderia. Para onde que eu vou entrar ali se a porta do Gekko entra? Aqui não vai nada. Não... Não... Eu acho que não tem outro caminho, velho. Stop. Por favor... Por favor... Não... Só tem esse caminho, velho. Aqui já falou... Aqui é um lugar de boss fight, hein. Olha tudo de... Máscara do terror. Tem um monte de gente aqui, mano. Máscara da vingança. Tem um monte de gente aqui, mano. Tá bom. Vamos pegar isso aqui. Esses cara que arqueira, né? Deve ser tipo um mago, esse aqui é arqueiro. Eu acho que vou guardar o crescer espinho para quando vem a bruxa. Eu não vou fazer isso! Tá, eles estão tentando resistir a parada, mas não tem outra forma de eu conseguir salvar eles por enquanto É só se eu der golpe não letal, velho Quer dizer, eu não sei se eles são criaturas... se eles são humanos que estão sob a influência dela Ou se eles são tipo, sei lá, alguma coisa invocada por ela, sabe? Se eu tentar um ataque não letal pra descobrir isso, é parte da rebanha A gente até vai ser pra vocês de braços abertos, queridinhos E não são os caras que estão lá atrás também que ela amaldiçoou, então acho que não tem nada a ver Vulnerável ao sussurros da Ethel E acho que mesmo que eu dei um ataque não letal, eles vão acabar morrendo de qualquer jeito Porque ela vai aclamatando eles Difícil, hein? Existe-se-se Mas não é mesmo que eu sugiro Deja-se-se Se você quer jogar, escolher-se-se Não bora-la Deja-se! Deja-se! Cri-se! É que eu escolhi outras atidas Diferente, se você quer jogar uma testa Deja-se-se Deja-se Essa dádiva que ela usou, tá fazendo o que? Mais 2 de classe armadura, recupera 2x8 com mais 1 ponto de vida cada turno. Isso é tipo uma clériga. Mãe! Be kind to our guests! Vamos ver. Eu mudei para a combinão letal. Local tirado temporariamente. Ele não morreu, né? Recupera a consciência para um descanso longo. Beleza, é isso que eu queria. Eu quero ver se eu tenho que salvar eles. Aqui não vai dar para pular não. Assim, a laser nunca daria golpe não letal, mas eu preciso pelo menos um ficar desmaiado. Como que eu dou golpe não letal de mago? É uma pergunta assim, só para saber só. É, então temos um problema. É, então temos um problema. задas. Minha situação aqui está tensa e dramática, porque eu não queria matar. Mas... 50% uma cajadada na cabeça. Vai o seguinte... Mandar uns mísseis mágicos, talvez? Um de vida, hein? Não matou. Tá você, também ativa e golpe não letal, já tá? Já tá ativado, então... Caralho, velho. Puxa ignorante. Que isso, cara? Como que ela tá derrubando até magia? Que porra é essa, cara? Vingança. Gostou de atacar, da criatura pode usar uma arma. A reação para contra-atacar é um ataque vingativo. Que isso, maluco? Vamos ver essa daqui agora. Tocar o tiado também, beleza. Beleza? Nossa, é a braba, né, velho? Permita-me de dançar, direto. É óbvio que nem dá certo, né? Ah! Só um braba, nossa, é o que é bonito. É óbvio que nem dá certo. Deixe meu nome ser conhecido. Ah! Deixe meu nome ser conhecido. Eu to tentando, minha senhora. Eu to tentando, de verdade. Arma espiritual dá dano não letal ou não? Que eu acho que vai ser o esquema aqui. Não tem nada a ver. Não então nem farei. O bagulho é ir pro pau mesmo. Ah sei lá, vai que é porque eu estava consumindo a magia por causa do dano não letal. Meu deus, essa menina era a divindade da pancada. Pronto, o mago teve que fazer o trabalho. E agora aqui pra finalizar. Estão prontos. E agora a gente usa esse daqui, Oração da cura. Junto com o descanso rápido. Vou recuperar slot de magia nível 1. Tá, eu consigo ajudar eles agora, será? Martelo de guerra. Tirei a máscara. Estou pedindo pra tirar a máscara, estou atirando. A gente vai dar certo isso. O que está escondendo aqui? A gente vai tirar a máscara e eles morrem, velho. Ah, não é, gente. Ah, porra, tive um bom trabalho pra salvar os caras. Porra, eu achei que... Ah, para, velho. Então eu não vou tirar a máscara do último. O que eu faço pra salvar ele então? Porra! Eu devia ter deixado todos eles inconscientes. Indo matar a bruxa e talvez voltar aqui depois. Eu acho que era essa a play, mano. O último vai ser meu teste. Se for isso eu vou ficar bem triste. Mas o último vai ser meu teste. Como exatamente a gente chega ali do outro lado? Por acaso o jogo não salvou não, né? Não. Que tristeza. Mas se eu conseguir salvar uma deles pelo menos eu já... Já sinto que eu fiz minha parte. Ao menos estou tentando. É que eu acabei de pular aqui, mano. Amnise. É, eu não entendi como passar para o outro lado aqui, velho. Não sei se vai pulando, será? Deve ser. Eu não confio em ir em pular assim não, velho. Acabei de uma cachoeira. Certo, não sei se não. Não sei se não. A cobre é fita. Até o momento que achei que ele ficava desse lado. Jogar fogo não adianta. Explode. Pode, mas não só a minha fumaça. Então... Esses negócios aqui, você pode? É, eu fiquei parado quando teve teste de percepção, mas não adiantou muita coisa. Flor peculiar. Não vai para isso, não vai. Tem dificuldade de ficar parado, não é mesmo? Que caminho para a biblioteca mais perto? Não vai para a biblioteca mais perto. Jogar fogo na planta não queima ela para ela subir de vez. Não sofre dano de fogo, elétrico e frio, psíquico, veneno, radiante, dano de energia dobrado. Mentira. Até vir, né? Fake news. Aqui, mano. Esse ser sofre dano de energia dobrado. Raio Arcan, Raio Místico. 1 de 10 de energia. Fake news. Que coisa feia, Battlegate mentindo para os seus jogadores. Eu não tinha desejado viver em momentos mais interessantes. É, eu vou sozinho, galera. Que coisa feia, galera. O Ladino trabalhando, com licença. Como que a gente desarma uma flor, eu não sei. Mas se funciona... Desci, foda-se. Eu odiavo essas partes do Divinity que você tem que andar com o seu grupo através dos negócios assim de veneno, porque eles ficam parados e tem que andar um cru. É um saco isso. Desculpa. Tem trabalho a fazer. Prontos e willing. Certo de trabalho. Desculpa. Depois eu curo vocês. Eu tenho uma longa carreira em frente. Essa é a minha aura de glória! Não perdoe um passo. Surpreendida. A pausa está morrendo aqui. Tem uma rota que dá pra pular aqui. Tá, tem uma rota que dá pra pular aqui. Agora aqui não precisa de dano letal, não, viu, gente. Aqui pode bater geral. Parem vocês aí, parem. Eu tô comigo, hein. Eu tô comigo, 100%. Amigos, preparem-se, porque agora a pancadaria vai começar, hein. Vai ter uma puta luta de... De efeito cinematográfico. Desculpa. 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 Não façam isso, rapaz. Eu vou fazer muita coisa com essa bruxa. Acho muito pica quando tem histórias boas com bruxas, né. E essa aqui, achei bem legal, assim, ela pareceu rápido. Mano, você tá brincando que eu apertei pra desarmar e o NPC pisou na armadilha, velho. Ai, velho, eu fico maluco com esses NPCs, cara. Larian, Larian Studios, se você estiver me ouvindo, obviamente você não está. Por favor, faz aparecer os NPCs só quando tiver diálogo e luta. E deixa a gente andar sozinho no ambiente, porque esses NPCs são imbecis. Então você vai ficar com meus amigos, a intervenir em meus negócios e agora tem a chance de me enfrentar no coração da minha terra, vocês filhos de coelho! Eu vou destruir a sua espinha com seu caro! Que isso, cara? Eu vou usar o seu sangue para espetá-lo, Joe! Eu vou te manter vivo até que eu peguei o sangue do seu sangue! E então eu vou te trazer e fazer isso novamente! Só sai daqui, por favor! Quando eu vou... Você quer que a garota seja tão ruim... O que é isso? O que eu faço agora, mano? Ah não, mano... Ah não, velho... Ela tirou uma estatua de cegueira fazendo um clone dela mesma, é isso mesmo? Ah, qual é? Minha filha, você vai ter que pular para fora daí, velho! Eu não tenho o que fazer! Eu não sei voar! Fodeu! Eu acho que estou clicando na laser, não está indo? Eu acho que estou clicando na laser, não está indo? Posso escolher quatro alvos agora? Eu não estou clicando na laser, já está indo... Em vez de derrotar. Amigos, eu não sei o que fazer. Me ajudem! Make way... Quero salvar a garota Pula dai velho Mas se eu jogar água, gelo, sei lá Se eu jogar gelo na bagaça apaga Eu não tenho ataque de água Tem que ter alguma coisa, não é possível Não vai apagar Acho que é só piorar Porra, apaguei, filha da puta Chupa essa bruxa Apaguei, apaguei Foda-se, deu certo Eu congelei o fogo Aí, ela ficou puta, batou no mago Foda-se Não faça isso Vou pegar esses pontos aqui Vou pegar esses pontos aqui Foda que ela tá lá, ela é puta que pariu, né velho Essa é a verdadeira Estes botes estão vendo tudo Eu sou a Fúria Eu sou a morte Eu sou a morte Minha filha Fica tranquila, você tá tranquila Eu sou a vida Eu sou o Flank, eu sou o Flank Eu sou o Flank Eu sou a Flank Eu não vou fazer isso! Não acorde a minha cabeça, por favor! Outro passo em frente... Não faça isso! Eu vou acender. Deixe-me? Deixe-me! Todos vocês! Por favor, senhora. Deixe-me aqui! Deixe-me aqui! Passou de novo na marra, velho. Ficou invisível? Mas eu não vejo invisível. Tem outro aqui? Não. Eu sou fúria. Eu sou a morte. Deixe-me! Não faça isso! Então, se é tudo clone, vamos já fazer isso também. E não vai dar para acertar todos. Agora deu. E aí a verdadeira... Sei lá. Pelo menos essas não fazem nada. Um Brauma. Um Brauma. Ela apareceu? Não, foi para cá mesmo. Maravilha, senhora. Então vem para cá que você vai apanhar agora. Eu sou fúria. Eu sou a morte. Desculpa! Eu sou fúria. Eu sou a morte. Desculpa! Desculpa! Doce! Doce! Flamengo! Todos os dois! Maravilha! Minha barreira! Delicia! Meu inimigo por trás! Então, é o outro GO, vai. Tem uma corrida! Ismael, tem uma corrida! Não faltava Vai um Brauma Tá lá De prima De prima Tá salva garoto É isso Agora deixa eu ver o que eu vou fazer aqui pra você Calma ai Calma ai Calma ai senhora, eu vou salvar você Preciso de você confiar em mim O que que você quer Eliezo Eu tenho uma confesão Eu estava muito fechada para te julgá-lo Eu pensei que você era desculpa Desculpa, desculpa, inimpressivamente Bland E agora Agora, bem Você ganhou meu respeito E ainda mais Ainda mais Você tem provado suas mentes Você é eficiente e dominante Em e fora da batalha Você tem provado sua coragem Eu sinto que você iria tirar as corras de um dragão Para se desculpar em outro E você não é nada Você não é nada Você não é nada Você não é nada E você não é nada Que isso Gente A laser Tá incontrolável Eu preciso de um balde de água Pra jogar na cabeça dela Essa mulher tá incontrolável Meu Deus do céu Ela pode não ter um dragão vermelho Mas o fogo de um tá dentro dela Que isso Calma aí Calma aí Se você me respeita tanto Por que tem sido tão insuportavelmente mal Se você precisar saber Vlarkith requer tudo De nossas crianças Eu não posso contar quantas Bruças que eu infligo Eu não posso medir Quanto de sangue Que eu peguei Em nome da Queen Não morreu Eu só sei O sangue E a morte A morte é branca Minha mente é silva E meu corpo é steel Eu sou o que eu devo ser Diga o que eu devo ser Para sobreviver Toda esposa que eu enfrento E toda ameaça que eu perco Ah Certo de falar Eu vou ser plena Eu quero te sentir Talvez hoje Talvez tarde Mas eu quero ser o mesmo Então você Meu Deus Eu sempre quis uma namorada Guitang gostosa Gente esse jogo aqui É feito por pessoas Muito necessitadas De atenção Olha O Divinity até tinha Mas era mais sutil Os cara aqui Estão voando No seu pescoço Fico no zonjeado Mas a resposta é não Eu sou um clérigo né querido Infelizmente tem que seguir O roleplay Qualquer outra classe Que eu estivesse jogando Provavelmente eu ia pra cima Mas aqui no caso Eu não posso Você está perdendo Eu fico É o segundo fora Eu vou te ver Você vai perguntar Como as minhas linhas Poderiam ter gostado Como as minhas Fingas na sua pele Poderiam ter sinto E você vai Queria que você Podesse voltar Aquele momento perdido Desculpa Vamos ver o que isso faz Não posso sair daqui Vamos ver o que ele faz O que ele faz? Me dá dentro Você pôr! Você arruinou! Você arruinou tudo! Ethel vai trazer meu irmão de volta, de volta dos mortos, e agora eu nunca o vejo de novo. Por causa de você! Eu estava bem. Ela não teria me matado. Eu tinha algo que ela queria. Só um pouco mais e meu filho teriam sido nascido. E tudo isso? Tudo isso teriam sido terminado. Essa foi a melhor chance que eu tive. Para mim e meu bebê. A Ameida Ethel promissou dar esse filho uma boa vida. Encontre a mágica mesmo! Mais do que eu poderia ter feito. Não se subestime. Você pode sim criar esse bebê. Eu sempre queria ser uma mãe. Eu... Eu apenas nunca pensei que eu iria fazer isso em si. Agora eu tenho que tirar o cofite do Conor de casa. É a única forma que esse filho encontrará o seu pai. Eu espero que você esteja feliz. Eu já sei. Eu espero que você esteja feliz. Mesmo que você esteja feliz. Pode tomar uma olhada. Eu preciso da minha equipe. Eu sei. Oxe, o guio ta instável de novo? Hora de colher os frutos Ou não né, cabeça de porco, poção da velocidade O olho que não dorme Vixi, aqui tem potencial, ó Carta a Ethel O que que escreveriam para uma bruxa? Vamos ver Há manchas de tintas salpicadas nessa carta na acabada escrita com escrita irregular Caríssima irmã, você está se sentindo bem docinho? Não posso acreditar que você deixou um filhote escapar Eu teria vergonha Não se preocupe, meus capuzes escarlates pegaram o sujeito Eles estão passando um tempinho agradável com ele Os gritos pararam algumas noites atrás Mas o choro continua Ele vai morrer arrependido de ter irritado uma bruxa Uma mãe com uma mente fraca? Você me conhece tão bem Tenho a máscara perfeita para ela Você devia vir vis E a outra igual? Sobre que os negócios andam meio devagar Fique tranquilo, aquele trabalho é para você Um cliente fugiu de Mothers Gate sem pagar Os agentes viram que ele deixou um rastro ao longo do Xiontar E garantiram que vai passar pelo seu território Faça o que quiser com ele Entre igual que eu tenho uma garota que atende os seus apetites específicos A mente da mãe dela está falhando Meu contato garantiu a ela que você pode ajudar Vou mandá-la pela rota de costume Cara, é todo um esquema logístico para a bruxa Um monte de anel Cajado das Moiras Olha aí as Moiras do Itchew Peguei o Cajado das Moiras Raio nauseante Derrubar Deixa eu ver se fica bom para a Dewd Aqui Dano é igual Um D8 Só que esse aqui dá o... O Raio nauseante como magia, né? Aí acaba sendo melhor Mano, sabe uma coisa que eu lembrei agora? Deixa eu ver se aqueles cara das máscaras lá atrás Se a gente conseguiu ajudar eles ou não Pelo menos o que eu consegui deixar vivo, né? Puta, mas eu consegui toda essa parte de veneno de novo, né? Ou o veneno foi embora porque a bruxa morreu? Vamos ver Parece que o veneno foi embora Parece que o veneno foi embora Ou o veneno foi embora O veneno foi embora Um ouro Ouro Um ouro Então vai-se Tem que ser feliz O porra Não caralho, queria arremessar a poção Ai, cadê as poções? Arremessar É, não tem o que fazer gente Ah, eu só tirei a máscara e ele tá vivo Como que eu acordo ele? É, acho que não tem o que fazer, ele vai ficar aí dormindo pra sempre Não tem como eu fazer um descanso longo com ele, afinal não vai do grupo Enfim, na minha cabeça eu salvei eles, tá gente? Então, acho que é isso que importa Daqui a pouco chegam os caras aí Dois Cursed para colocar minhas mãos em tudo O que é isso? Aqui eu tenho entregada pra casa de chá e amanhã de novo. Ah, o caixão do cara tá aqui Deus, eu não ouvi você vir. Eu sei que eu deveria ir para casa, mas eu não consigo me levar. O pensamento de colocar ele em uma barriga e fazer a viagem de novo. Por favor. Como o Connor dizia que só uma fã derrubou o divino. Murmuraram uma benção de proteção, que Mairina e seu bebê não sofreram mal. Eu o esqueço! Cada momento de cada dia. Caramba! Poxa, mas desapareceu? Tô achando que essa mulher que é a bruxa, mano. Cadê ela? Aqui está o Connor, o marido querido. E um pequeno pequeno morselo para botar. Acho que a bruxa de verdade era ela, velho. Que marcação é essa que está aqui? Estou procurando que eu vi uma forma de ajudar a Mairina. Talvez tenha uma poçãozinha lá. Tinha muitas poções lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas ela sumiu! Como é que vou ajudar ela? Coração de pedra, abrigo da insanidade, promessas quebradas, molho da barriga, tempo perdido, carinhas perdidas. Ganância do amante. Resumo de sabedoria. Concede mordida até o próximo descanso longo. Hostil a todas as demais criaturas durante condição. Coração de pedra. Resiste ao dano divinado até o descanso. Borboletas na barriga. Mano, não sei o que eu poderia pegar para ajudar ela, velho. Divórcio Amargo. Esse é um... Que diabos que eu peguei que eu ia ajudar ela, velho? Tão aí. Tufos de cabelo e pedaço de carne sobressaem as raízes retorcidas que compõem o cabo dessa varinha. Conor está arranhando a superfície. Vai dar merda pra caralho. Ah, era só ela aceitar o processo de luto. Agora, voltou pra lá. Mano, eu vou salvar porque aí eu tenho medo. Tenho medo do que possa acontecer a minha pessoa se eu fizer isso. Mas vamos lá. Eu deveria falar. O que? O que? Você pode! Você sentiu um surto de poder da manta. O ar de repente se sente acrílico. Ela quer ser usada. Traga ele. Traga o Conner. Por favor. O que? O que está acontecendo? Por que ele ainda está morto? O que você esperava? Ele está vivo. Dá um abraço nele. Você pode sentir algo puxar em você. A criatura pretende por um mestre. O que você fez? O que você fez? O que é isso? O que ela prometeu? Eu queria ele voltar. Voltar de onde ele estava. Não... Isso. Isso. Não! Não! Conner! Eu quero ver se ela vai dar. Não é filho? Oxi! Essa mulher é louca, velho! Quer ficar com o zumbi, gente! Ela quer ficar com o zumbi! Não, não! Eu quero ver onde vai dar. Não, calma. Eu vou voltar. Ela quer ficar com o zumbi de verdade, velho! Não, não! Eu vou voltar! Calma aí, velho! Ela não ironicamente quer ficar com o zumbi! Ah, não, velho! Eu não acredito nisso. Eu quero só ver onde vai dar, velho. Mas eu vou te seguir o português no final. Não, eu quero muito ver, velho! Quero ver se ela vai dar um beijo. Tipo aquela cena do The Last of Us, que é... Como é que é o nome da menina lá? Que ajuda o Joe no começo? Quero dar um beijo no bichão lá. Ai, caralho! Quero ver ela mostrando pro pai dela. Olha, pai, é o zumbi! É cada uma, né, velho? Vamos ver. Parece que é um bom momento de falar. O que? Eu tenho uma varinha. Você se sente. Traga ela de volta! Traga o Connor de volta! O que? Ela se sente. O que ele fez? Olha, eu quero ele voltar! Volta da forma como ele estava! Não, isso! Connor? 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 Eu nem sei se ele está lá. Mas ele pode estar. E se ele esteja, eu o encontro e o trago de volta. Aqui está a varinha. Boa sorte a você e ao Connor. Obrigado. Mas nós precisaremos mais do que ver. Um milagre mais como isso. Eu vou encontrar um beijo ou algo. Talvez alguém em Bouldersgate possa nos ajudar. Eu não sei se você puder encontrar qualquer coisa nessa cidade. Lembra? Eu vou encontrar você. Eu acho. Vamos, amor. Vamos. Usar a varinha de Ethel não foi a melhor ideia. Olhe. Não. Eu não faria isso como clérigo. Nunca. Nunca que eu iria por esse caminho aí. Mas eu queria vir onde ia dar só. Mas eu vou destruir a varinha. Não vou fazer essa porra, não. Mas bizarro, velho. Esse aí seria uma solução caótico bom, né? Eu acho. Daria para interpretar assim. Porque não importa o meio que eu use, eu estou fazendo bem. Então, no caso, eu usei Necromancia. Entra aqui na mão dela, um negócio que ela não sabe nem quanto colar ainda. E fala, minha filha, boa sorte aí, velho. Mas é que você não sabe nem como se fosse uma discussão. Então, a mesma coisa... Não, mano. Ela vai chegar em Baldur's Gate e vão jogar 5 bolas de fogo na cabeça dela, velho. Vamos chegar ao lado dela em silêncio. Eu não vou falar da varinha, não, mano. Nós só fomos crianças quando nos conhecemos. Eu poderia ter puxado ele por um balanço que eu queria. Ele chegou bem e puxou-me de volta. Eu estava tão surpresada que eu apenas riu. Ele também. Nós quase passamos um dia separado desde... Não, nem um pouco. Mas eu vou estar. Mais uma pressa, mais uma pressa aí. Vamos embora. Mais que ela falou a mesma coisa que ela já falou. Mais que ela falou a mesma coisa que ela já falou. É a mesma coisa. Mas a missão não acaba se eu não fizer nada, né? O que? O que eu iria fazer aqui? Vamos lá. Eu dei todos os argumentos por que ela estaria errada, né? De confiar numa bruxa. E eu sei, pelo meu conhecimento de bruxas e traições e pelo que eu vi lá dentro, Que independente do que a bruxa tivesse prometido pra ela, Mesmo que ela fosse querer alguma coisa em troca, Não ia sair barato. Isso com base no que a gente viu na caverna. Então, com base em tudo o que a gente viu antes dessa situação aqui, Eu não entregaria a varinha pra ela, E muito menos nos daria o rito de uma bruxa pra fazer alguma coisa pra ela. Então eu vou partir a varinha ao meio. F***. F***. O que você fez? Você cumprida! Eu pensava que você ia ajudar! Eu perdi! Eu perdi! Eu perdi! É difícil. Não posso fazer nada, né? Mas não tinha uma forma de eu quebrar a varinha sem falar com ela pra acabar a missão. Eu tive que quebrar a varinha na frente dela. Por mais difícil que seja. Não sei se vocês concordam com a minha linha de pensamento, mas... Foi a lógica que eu pensei. Eu perdi! Tá aqui, eu já olhei quase tudo. Me resta só aquela maldita porta que eu não sei como é que eu vou abrir. Acampamento Goblin. Eu não tenho com o que abrir essa porra. Ah, sabe o lugar que a gente podia ir também? Que eu não fui. Eu acho que era por aqui. Tinha uma caverna de urso corujo, não era? É algum lugar por aqui, eu acho. Que a gente tinha visto uns rastros e tal. Vamos lá agora, tá precisando de XP mesmo. Mas eu não lembro exatamente onde que era. Mas foi antes de encontrar a cidade dos Goblins lá. É que foi onde a gente encontrou... Aqui, a gente encontrou esse cara aqui, que foi atacado por urso corujo. É que embaixo tinha detectado pegadas vindo pra cá. Aqui. Também poderia levantar ele e explodir a cabeça dele na frente dela. Então, mas é que eu não queria utilizar o arte da bruxa em si, sabe? Porque eu já sei tudo que... As coisas que ela faz causam de dor. Então... Eu interpretaria que seria uma coisa ruim. Tentaria nem usar. Por isso que eu prefiro só quebrar na frente dela. Fala, minha filha. Esqueça. Não tem... Não tem o que fazer. Cara de confiança é bruxo. Porra. Eu vou sem magia mesmo, porque eu não quero fazer um descanso. Só para essa vaga assim. Não tem o tamanho do urso corujo de Baldur's Gate. Ninho do urso coruja. Aí, falando que eu não tinha picareta... Cadê? Cadê a pessoa que falou no chat que não tinha picareta? Toma essa aí. Acabei de pegar uma. Aquele descanso. Um descanso morto, sem dúvida. Um descanso morto, com os afirmões aqui. Um descanso morto. Eu não tenho pra fazer nada. Um descanso morto. 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 Ninguém de volta em casa nunca vai acreditar nisso Tá pronto Esse baú é pica mesmo Pegaminho de detectar pensamento A guerra entre Selune e Char O volume empoeirado que fala do conflito entre as deusas irmãs Selune e Char Depois que Selune inflamou o sol e trouxe luz vital e calor para o universo Tá com um tranca arcana então, né? O selo de Selune Como que ele desativa esse negócio? Tem como? Tapou a urs coruja que da hora mano Ai tem um bebê urs coruja mano que fofinho Que isso aqui mano Ai que fofinho Eu não quero matar a mãe urs coruja mano Fiquei mal agora Não quero matar a mãe urs coruja gente Não, fiquei mal, fiquei mal Será que dá pra falar com ela? Vamos ver, vamos ver Eu acho que ela vai querer me comer vivo, mas beleza Amicus animale Baú pode Não da pra falar com ela, não aparece nem opção Você sentiu o brama de seus esforços pesados antes de vêê-lo Um bebe urs coruja Seu cara da boca Seu cara da boca Seu cara da boca Puxou um brama lá na frente e puxou o universo comigo Graur Afasta a urs mano Era pra ter puxado o universo com ela do guido Ela tá lá na frente Ela tá protegendo o filhote, mas não quer brigar comigo Senão a gente entra a casa O albeiro se riu, mas não muda para atacar A caminho da boca parece claro Agora posso falar com ela? É o que eu queria ter feito Era isso que era que tinha acontecido Era isso que era pra ter acontecido O que é isso? Algo mal? Algo mal? Algo mal? Algo mal? Eu nem vou ter que comer antes de te ensinar Para o meu filho Algo mal? Algo mal? É um splinter Eu tenho uma lança maior que eu não tô vendo Algo mal? Algo mal? Eu não vou precisar, mas eu vou de orientação Algo mal? 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 Tô boa Não vale a pena Algo mal? Algo mal? Algo mal? Algo mal? O que mais que eu peguei aqui dessa porra? Poção de fala animal, detectar pensamentos, pedra pesada, uma pica reta Não sei o que mais tem aqui que eu posso usar mano Só vou tratar com ela né Porque tem um cadáver aqui ó Só se tiver com esse cadáver Caraca, até que você atira flash o negócio revido Pô, eu não sei não tio, fala ai como é que abre essa porra aqui Vai ter que matar os urs corujas? Porque se for eu não quero matar eles não Eu não estou vendo nada que eu posso utilizar para abrir aqui Muito obrigado Anonymous pela doação de 150 reais O Anonymous é o maior financiador desse canal Simplesmente é uma lenda Não tem nada a ver com o urso Cara, muito obrigado mesmo Mano O Anonymous está brigando pau a pau com o HMNL já hein De financiador HMNL que se cuide Se o Anonymous não se escondesse em Nick e Anonymous eu dava até mod para eles Cara, é simplesmente a lenda É sim, está dando vários jogos para mim A Maggie deu o baú dos gate 3 para mim Ou o Matheus deu o baú World Todo mundo quer ajuda de qualquer forma Pô, vocês são do caralho Não tem nem o que falar para vocês Já fizeram muito mais com muito amigo meu Tio, me ajuda a abrir o baú, eu não sei o que fazer Vou jogar na coluna do baú Vou jogar na coluna do baú Tem mais nada ali para fazer mano Tem essas polandinhas bizarras aqui Tem um balde Vou lá atrás da estátua Vou pular atrás da estátua Ahhhh Tem um livro aqui Uma oração dedicada a Selun implorando a todos que aceitem as bênçãos do Zelo da Lua e que participem da sua generosidade Caralho, eu falei em religião Aí estão se perdidos Aqui é a mesma coisa que a gente já tinha visto Se eu falei em religião não vai dar nada Isso aqui Tem que passar até a geração para fazer um negócio Porque Não vai virar de vida Maceitiva O Mago vai Não é útil Não, não importa O Mago vai O Mago vai, confia Agora Aê Porra, velho Tá, mas Como é que eu faço a reza aqui, mano? Não apareceu nenhum botão de fazer reza Ega Menon, boa tarde, tudo bem O que que eu faço, gente? Ele passou um teste de religião, falou da reza, mas não quer fazer a reza Mano, eu aceito, porque assim, eu peguei a prece, mas eu não tô vendo aonde aplicá-la Tem que flagrar a estátua? Não tem como E aí tem tudo isso aqui pra ter duas moedas De logo Pega o papel de trás da estátua e dropa do outro lado em frente Tem esse papel aqui? Oh, caralho Tem que fazer a prece Tem que fazer a prece Tem que fazer a prece E aí tem que fazer a luna Pelo menos, não é Pelo menos 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 Tá bom Ganha a experiencia Tá bom, ganha a experiência E agora E agora, aquele soninho básico que eu gastei muita coisa com a bruxa lá vendo. Fala ai Gale. Vem cá. Para com isso, você só está traindo mosquito, é foda. A Dengue está demais. Quem é essa? Oh. Meu Deus, você me enganou. Eu, uh... Um milhão. Eu conheço esse olhar, você estava rezando para sua deusa, não é? Eu estou usando o meu comando da arte. A magia é... minha vida. Eu estive em contato com a Weave por tanto tempo que eu posso lembrar. Não há nada assim. É como... música, poeta, a belleza física, tudo se tornando em uma e dando uma expressão através dos sentidos. Você gostaria de experimentar isso? Normalmente a magia vem a mim em oração, mas eu não tenho nada contra tentar. Então siga meu cú. Agora você. Eu tenho proficiência essa porra, eu acho. Toma aí então. Vai, é muito mago mesmo. Olha lá, shiblimbas, shiblimbas e blimbas. Você sentiu algo estranho. Como uma palavra gentil e um toque gentil ao mesmo tempo. É calmo e confortável. Excelente. Agora, repita depois de mim. Aprendi o Hadouken, mano. Ai, mano. Puta, eu não sou inteligente, hein. Ahn... Vamos tentar... Arcanismo. Um... Outro... Tentamente, o sentimento de arroz e um sentimento de bem-estar, uma espécie de raiva que se sente suave na língua. Muito bom! Agora, eu quero que você imagina na sua mente o conceito de harmonia, o mesmo jeito que você possa. Porra, amigo! Ahn... Recordar-se de uma memória da terra infância, de um momento feliz em família. Vou tentar a intuição. Mas eu não sou inteligente, mas é fácil o teste até. Tem que tirar um pra dar errado. Nível 1, se você tirar um, você invoca um demônio. Você vê, ou se sente, a presença de uma mulher. A mulher que rovou sobre a palma de Gail. Há algo como a antecipação de um abraço. Então, o prazer de ser encolhado em paz. Você está seguro. Você está encolhado no cubo da sua mão. Está literalmente perto demais. Está cabeçando meu corpo. Como se sente? É diferente, mas claramente sente uma presença divina. É bem assim. A presença é uma condição sensível. A presença te conecta. O momento se sente intimado. Sai fora, mano. É, amigão. Olha a cara dele, olha a cara dele. Ah, seu anãozinho safadinho. Então quer dizer que você tentou fazer os movimentos da minha magia, na minha barraca. E você vem agora olhando pra mim na altura do perigo. Você está ligado o que vai acontecer agora, né? Ah, não. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Parece íntimo demais. Vamos deixar até você desfazer. Meu amor de Deus, mano. Não. Uff. Sai fora, mano. O que é isso, cara? Se eu recusei a Gitan, que eu vou aceitar alguém? O que é isso? O que é isso? Como facilmente as coisas se desculpem de nós. Não importa o quão difícil eles foram no obtimento. Boa noite. Eu gostei de compartilhar um momento de magia com você. Mano, todo mundo quer me comer, né? O que é isso? É Baldur's Gate 3. Comam o protagonista. É o seu título do jogo. Todo mundo quer me comer, mano. Caralho, não aguento mais isso. Só um Brauma que me odeia. Por que tem um espelho mágico aqui? Tinha isso aqui antes? O espelho. É pra eu falar com a minha guardiã aqui? Ah, é pra mudar a aparência. É um Brauma. Só você que consegue se conter, né? Eu não acho que haverá mais problemas entre a Lazell e eu. Se você perguntar. Nós todos podemos dormir mais fácil agora. Bem, além do resto. Que bom, é melhor estarmos todos de bem uns pros outros. Talvez você tenha uma definição interessante de amizade. Mas sim. Aconteceu uma coisa estranha. O artefato que você está carregando, parece que o Sprint vira até mim. Eu sei. Eu não entendo como exatamente. Mas eu senti que ele vá para você. É importante. Mantê-lo perto. Espera, você não quer de volta? Eu faço. Mas o artefato tem uma vontade de seu próprio. e poderes para enforcá-lo. Ele provavelmente não deixe-me de volta. O melhor que eu posso fazer é ficar perto. Bide o meu tempo. Eventualmente, eu vou precisar levar. Então, eu vou ter que ver o que pode ser feito sobre isso. Tem mais coisas aí. Como você conseguiu esses artefatos? Não é o tipo de coisa que eu posso dizer a ninguém. Vamos ver se podemos construir uma confiança primeiro. Vai ser difícil, minha filha. Eu odeio tudo o que eu faço. Seria bom nos conhecermos um pouco melhor. É bom para ver se pode ter uma confiança. Não tem problema em um pequeno mistério, não você acha? Parece uma insuportável. Não sei nem o que eu tento. Se chega alguém para substituir ela, eu substituo. Porque ela é insuportável. Não bate o santo de forma alguma com o meu clérigo. Nós temos que nos apoiar mutuamente. Seria mais fácil se nos conhecêssemos bem. Mais fácil, às vezes menos interessante. Além disso, nós temos muitas razões para nos confiar em um outro. Você não pode confiar em qualquer um sobre um monstro na sua cabeça. Talvez eu não quisesse te conhecer melhor. Já parou para pensar nisso? Sabe quem ela parece? Ela parece a Morrigan do Dragon Age, velho. A Morrigan do Dragon Age, tudo o que você fala para ela, ela se esquiva. Tudo o que você fala para ela, ela se esconde. Tudo o que você fala para ela, ela fala, não, isso não é problema seu. Cala a boca. Exatamente a Morrigan. Só que é uma clériga. Pelo menos é uma clériga no jogo se você não mudar a classe dela. Tá bom, minha filha. Tá bom. Obrigada. Estou certeza que vamos nos acompanhar bem. Você pareceu explicado quando Hassin mencionou os inquisidores sombrios. É, a Morrigan é embaçada. O que você acha de tudo o que aconteceu a nós até agora? Tudo o que aconteceu. Você tem talento para a indivíduos. Você sabe disso? Específicos, por favor. Mano, sabe o que eu fico mais puto com essa personagem da Umbral, mano? É porque a gente salvou ela da morte certa no começo do jogo. E ela age atualmente como se nada tivesse acontecido. Tipo, ah, ele me ignorou na nave, fez nada para mim, foda-se ele. Pô, a gente salvou ela, velho. Ela atacou até a gente como se fosse lixo. Ai, não vou falar nada, não confio em vocês, cara. Mano, essa pessoa salvou a minha vida, cara. Eu confio em minha vida de novo para ela. Tá doido, cara? O que você vai fazer se conseguimos remover as larvas? Para onde você iria? Tá bom. Uma coisa delicada. Não algo para conversa linda. Então, partiu. Vamos falar com a tarada aqui agora. Falando. Tá dando aquela checada nos membros do grupo, né? Sempre bom quando você tá em campamento. Esses sonhos não saem na minha memória, será que a criatura estranha voltará? O que é a criatura estranha? É uma certeza. É uma certeza. Eu tinha pensado que nossos parásitos servem um grande queimado. Mas eu acredito que eles servem um grande mestre ainda. Talvez... Absoluta pode ser um péssimo só por trás do que esse mestre escuta. Qualquer essa voz, quem qualquer esse mestre, é a brinca. Ela dominou os sonhos e uniu as mentes. É o que eu sou preocupada. É através do conflito que nós fortalecemos nossos bondes. Mas eu não recomendo que Shadowheart o encontre de novo. A próxima resolução não pode acabar em sua favor. É verdade, eu também tenho um olho. Ai, é foda. É verdade. Como o Lâmina das Fronteiras acabou indo perseguir o Diabo dos Infernos. É verdade. Quem é essa fonte sua? Tá bom. Então tá bom. Eu já falei com todo mundo aqui. Vamos ver os pesadelos de hoje. Bom, Brawn, você tá fedendo. Tá brilhando ali. Beleza, mas... Salvou aqui já. Salvou de novo. Só pra garantir. Bom, gente, vou ter que me despedir de vocês aqui agora. Que o horário que eu tinha que fazer live era em torno de seis e meia mesmo. Que eu tenho que fazer as coisinhas antes de ter que buscar minha esposa. Mas é isso. Então, por hoje, domingão, para por aqui. Conseguimos avançar bastante nos nossos reacts que eu tava devendo. E um pouquinho no Baldur's Gate, que é bom. Porque agora meus vídeos no YouTube são praticamente Baldur's Gate Powered. Que é o que eu tenho pra postar. Mas pro nosso domingo é isso. E durante a semana a gente vê quando que eu vou conseguir fazer live, né? Porque é um pouco mais difícil pra mim durante a semana, que é mais corrida. Então, gente, muito obrigado a todos pela presença, pela preferência aí. Mais uma vez, muito obrigado pela doação que a gente teve aí. As doações que tivemos hoje, né? Agradeço demais. Qualquer apoio que vocês dão ajuda demais aqui pra gente continuar as lives, né? Porque, querendo ou não, a gente tem um gasto com essas coisas que a gente usa de energia, blá, 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 internet. Então, eu ajudo muito. Então, muito obrigado a todos. Um bom domingo.